Olha a fera aí, torcedor vascaíno. Rodrigo, o xerife, quatro temporadas com a camisa do Vasco. Esse representou campeão estadual, destaque, eleito o melhor zagueiro. Ih, tem muito assunto pra tratar com o Rodrigo. É amanhã, hein? Papo reto. Anota aí e já manda a sua pergunta aqui no comentário, aquela que não pode faltar pro Rodrigo. Que marcou bem demais o Fred. O guerreiro entrava na mente desses caras que não se criavam com ele. E aí, qual vai ser a resenha com o xerife? É terça, oito da noite aqui no nosso fanático vascaíno. É papo reto com a pergunta que não pode faltar pro xerife. Manda!